O nome câncer refere-se a um conjunto de doenças, algumas são bem diferentes das outras, por exemplo, câncer de mama é bem diferente do câncer de pâncreas. O que há em comum entre os diferentes tipos de câncer é que existe uma multiplicação incontrolável das células, que acabam danificando o funcionamento de vários tecidos. Por existirem vários tipos de câncer e por eles serem tão diferentes, muita gente desconhece realmente o que é a doença, como ela funciona, como é o tratamento e tem muito medo dela. Com esse medo, vem incertezas e também vem muitos conceitos errôneos, muitas imagens errôneas do que seria câncer. E muita gente também, pelo medo, acaba fazendo coisas erradas para se proteger ou para se curar da doença. Por exemplo, sabemos que uma produção excessiva de radicais livres no organismo pode aumentar a chance de uma pessoa ter câncer. Com esse medo, muita gente começa a tomar antioxidantes, começa a comprar na farmácia vitamina C, vitamina E e começam a tomar grandes quantidades desses antioxidantes na tentativa de prevenir ou mesmo de curar um tipo de câncer. Mas os antioxidantes, apesar de muito importantes, e eles estão presentes nas frutas, nas verduras, em excesso pode, na verdade, fazer mal. Podem ter um efeito contrário desse que a gente espera. Podem se tornar pró-oxidantes, aumentando a incidência ou até a progressão do câncer. Existem muitos estudos mostrando que a gente não deve abusar do consumo de antioxidantes. Inclusive, existem muitos estudos mostrando que o consumo de antioxidantes não ajuda no tratamento do câncer. O importante, muito mais importante, é uma dieta balanceada e variada. Teve uma época que outros suplementos também ficam muito na moda para o tratamento do câncer, que era a cartilagem de tubarão. E a justificativa da indústria era assim, ah, se o tubarão não tem câncer, não existe tubarão com câncer, então se a gente consumir a cartilagem do tubarão, a gente também não vai ter câncer. Mas a gente tem que lembrar que o tubarão e o ser humano são dois animais muito diferentes. E não quer dizer que a gente não vai ter câncer. Aliás, não quer dizer nem que tubarão não tenha câncer, quer dizer apenas que a gente nunca encontrou um tubarão com câncer. Além disso, por conta desse modismo, estudos foram feitos e não se comprovou que a cartilagem de tubarão vai proteger alguém com outro câncer. Outro medo que muita gente tem ainda é de que o câncer possa se passar de uma pessoa para outra, que ele seja contagioso. Mas não existe nenhum tipo de câncer contagioso. Existem, lógico, alguns vírus que causam câncer. Vírus da hepatite, HPV. Então a gente tem que se proteger é contra esses vírus, e não contra uma pessoa que tenha câncer. Que muita gente, aliás, acha que é uma doença moderna, que surgiu agora porque a gente respira o ar mais poluído, porque a gente consome mais alimentos industrializados, porque, enfim, a gente usa cosméticos que tem produtos químicos não sei das quantas. Mas, apesar de existirem poluentes modernos, existem também poluentes que sempre estiveram no ambiente. Por exemplo, já encontramos dinossauros com câncer. Isso não quer dizer que você não possa se proteger de nada. Você pode. A gente sabe que tomar muito sol nos horários inadequados, sem proteção, aumenta o risco de câncer de pele. Que comer muita carne embutida, salsicha, linguiça, essas carnes processadas, aumenta o risco de câncer de intestino. Usar o preservativo durante relação sexual diminui o risco de câncer de colo de útero. Se você não fuma, você diminui o risco de câncer de pulmão. Então, existem coisas, sim, que podemos fazer para minimizar o risco de alguns tipos de câncer. Isso é muito importante, assim como fazer os exames anuais, para que, se existir alguma coisa, seja diagnosticada precocemente, o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido é o diagnóstico, mais fácil também é o tratamento. Agora, não adianta ficar neurótico, achando que não pode mais sair de casa, não pode comer nada, não pode fazer nada, porque o câncer sempre existiu, sempre esteve aí. Existem fatores ambientais que contribuem para o aumento da incidência de câncer, existem fatores genéticos e existe também o fato da população humana estar vivendo cada vez mais. E simplesmente por estarmos vivendo mais, vamos envelhecendo e isso aumenta o risco de uma célula começar a se dividir inadequadamente, surgindo um câncer. Mas, quanto mais o tempo passa, mais pesquisas surgem, mais a gente sabe sobre o tratamento do câncer. Mais eficiente ele também vai ficando. Existem dois projetos muito importantes na atualidade, que testam os medicamentos mais eficientes para cada tipo de câncer. Existem também métodos diagnósticos mais eficientes, que vão tentando individualizar o tratamento de acordo com a genética de cada paciente. É lógico, ainda temos um caminho longo a percorrer até que consigamos compreender totalmente o câncer e como ele atua em cada pessoa diferente, mas estamos sim percorrendo esse caminho. Cada pessoa tem uma responsabilidade com a própria saúde, de se cuidar para prevenir doenças e, se estiver doente, para optar e seguir o melhor tratamento, acordado junto com a equipe de saúde. E quem não tem câncer tem a responsabilidade também de não difundir informações inadequadas. Por exemplo, usa isso, usa aquilo, tal coisa vai curar seu câncer, porque a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, se fala muito, a dieta cetogênica sem açúcar vai curar o câncer. A gente sabe que as células de câncer gostam de açúcar, mas a gente sabe também que o nosso corpo produz açúcar. Então, muita gente pode fazer dieta cetogênica e ainda assim ter câncer e, mesmo tendo câncer, fazendo dieta cetogênica não vai se curar, porque a dieta não é o único fator importante do tratamento. Passar ou não pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia, é a opção de cada paciente. O que a gente não pode é dizer, ó, você não precisa desse tratamento, se você fizer essa dieta, isso vai funcionar. Porque a gente sabe que não é bem assim. Assim como a gente não pode dizer, olha, só ter pensamento positivo que tudo vai dar certo, porque também não é bem assim. Tem muita gente positiva por aí que teve câncer. Pensamento positivo é importante para muita coisa, mas não necessariamente vai te ajudar nesse aspecto, na cura de uma doença como o câncer. Se você conhece mais algum mito sobre essa doença, deixa aí para mim, vou gostar de aprender com você. E se você tem alguma dúvida, me mande uma mensagem, vou responder assim que for possível. E se você tem alguma dúvida, me mande uma mensagem,